E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Shadow Fight 2 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? No vídeo passado, nós paramos aqui na fábrica onde a gente precisa encontrar o Cronos Eu farmei umas moedas, não cheguei até o Cronos, certo? Vou fazer o seguinte, eu já vou melhorar meus itens, porque os oponentes ali são brutos Vou fazer uma melhoria neles, certo? Vamos ver se eu consigo chegar no Cronos lá Estamos usando a Serra de Arco, né? Está sem nenhuma melhoria, vou aprimorar aqui Certo? Beleza? Aqui a gente está usando o Carapaça Infernal A gente aprimora Aqui, do nível 46, né? Quasar E aqui é para comprar um nível, né? Então a gente vai aqui, ó, evoluir para o nível 46 E esse aqui também Evoluir para o nível 44, que não dá moeda, né? 46 Beleza? Vou esperar aqui, então Já já eu volto Estou de volta, galera? Está aí, ó Beleza? Aqui, inclusive, está tudo aprimorado, né, mano? É melhor já aprimorar Será que dá? Aqui é 47 E aqui 52 Não dá, mas está quase, né? Vamos lá? Vamos tentar Vamos ver Se eu vou conseguir ali Se eu vou conseguir ali a vitória, né? Temos que chegar no Cronos Certo? Eu não cheguei nele Eu joguei aqui o Sobrevivência Mas não cheguei no Cronos Beleza? Cronos está se escondendo nas instalações da fábrica Você precisa encontrá-lo Vamos nessa, então Com calma Ele está lá no final Eu cheguei no máximo na menina ali E mesmo Que eu Tivesse chegado bem nela Eu Perdi de propósito, né? Para não enfrentar o O Cronos, não Quero ver como é que ele é Junto com vocês, né? Ó Vamos ver se eu chego lá Essa arma aqui, galera Bem melhor que a outra Que a gente estava usando Lembra muito Se não me engano O nome é Gladio Da arma Que lembra Beleza Vou usar muito esse golpe aqui, ó Esse duplo Certo Eita Calma aí, cara Beleza Tomei um dano ali Que, né? Dá para evitar Vamos lá O segundo Acho que todos Têm o mesmo nome, né? A arma dele é igual a nossa, hein? Igual a nossa Tentar não levar tanto dano Levei muito dano ali, ó Pegou, hein? Causou um dano maneiro, hein? Bom Enfim Tem a Shuriken Que é a Shuriken Que é roubada, hein? Né? Cês viram no último vídeo aí Que É bruta É tudo o mesmo nome mesmo, né? Essa arma dele é maneira, hein? Vamos tomar cuidado Esse aí é bailarina Tentar usar enquanto der Se ele desviar A gente vai acerta ele Nossa Ferrou Calma Fica aí, cara Não quero levar muito dano, não Sabe? Sério que pegou? Cuidado Quando ele escapa com o pulo A gente dá o chute Né? Ou seja Ele não tem muito pra onde escapar Né? Bom Essa aqui é a dor Vou jogar bem na defensiva, galera Igual eu fiz nessa última agora Meu amigo O golpe dele vai muito longe O golpe dele vai muito longe, velho Problema pra gente, hein? Calma Tomou Noi Ferrou, velho O golpe dele atrapalha A nossa estratégia De ficar longe dele E ficar jogando Shuriken, né, mano? Olha lá Quase que era certo Não vou fazer isso mais não, velho Pega, pega nele Pega nele Ah, que mentira, mano Então toma Beyblade Ferrou, galera Tomei muito dano aqui, oi Essa arma dele é nosso counter Esse golpe nosso demora mesmo Fica aí, cara Fica aí Sai Ah, que mentira, velho Vou ter que ir no chute Contra esse cara, mano Mano, essa arma dele é boa, hein? Tem uns golpes maneiros Errou, galera Calma Mano, ferrou Minha vida tá muito pouca Essa arma dele tá pai ou nós, hein? Os golpes dela É Tipo, não importa se ele tá longe da gente Ele chega muito rápido perto da gente Ferrou, velho Vamos ver essa menina aqui Ó, a arma dela de longo alcance Aí, aí, né Calma aí, filho Vou ter que usar a estratégia aqui, tá, filho Fica de boa, fica de boa, aí Fica de boa, aí Fica de boa Isso 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 Pior que ainda tem o Cronos ainda, né? Nossa Isso aí é triste, velho Ah, como é que... Sai fora, velho Ferrou, galera Moeou legal pra nós aqui, mano Não, quase, hein? Não Ah, já era Já era Aqui já era Com a minha vida É Mano, difícil, velho Mas aquele cara lá que atrapalhou nós, velho Brincadeira Eu vou tentar de novo Porque eu acho que deu tempo agora De melhorar A gente melhorou um item, né? Faltou um outro, não foi? Eu vou tentar de novo Vamos lá Tá Calma que essa mulher é difícil também Complicada, né? A arma do Cronos lá Acho que é Cronos o nome dele, né? A arma dele é É top de linha, velho É a arma do Piscou, levou, né? Acho que é Ah, só falta ter travado, velho Nossa Aí é brincadeira, velho Brincadeira Cheguei aqui bem demais, galera O jogo travou Enfim Bom, galera, tô de volta O jogo acabou travando Naquela menina antes do Cronos Se eu tava indo muito bem O jogo travou Brincadeira Aproveitar que ele travou Vamos aqui melhorar o que faltou Pra ficar tudo igual, beleza? Aí agora Tá tudo igual, certo? Eu já vou acelerar Porque eu vou começar um Um novo aqui agora Rapidão Vai ter um corte aí, certo? Até o momento em que eu chego perto do Cronos Tomara que eu consiga chegar, né? Já já eu volto aí Tô de volta, galera Cheguei nesse cara aí Que é complicado, né? Só que eu vou tentar Jogar contra ele Mais perto, né? Ficar mais perto Usar muito chute Porque essa arma dele é bruta Ela é rápida demais, né? Olha lá Vou ficar de perto aqui Porque aquela estratégia De ficar fazendo Shuriken contra ele Não funciona muito bem, não Porque ele chega muito rápido Terá da gente Vamos ver, ó Olha lá Do nada Ele dá um Uma voadora pra frente Pegou Calma, cara Boa Boa Use o poder Use o poder Pega o poder Pegou Boa Mano Vamos bem Conseguimos Neutralizar ele Agora Essa aí é complicada Também Tomara que o jogo Não trave, né? Travou aquela hora Brincadeira Vamos ver Com calma aí Cê vai com calma De boa De boa Não, não Aí tá de brincadeira, hein? Bate aí Boa Agora é só não acontecer o crítico Que a gente vai assim Até o final De boa, né? E o crítico aí, ó O aferrou Volta pra lá Volta pra lá Hoje não Aproveitar, né? Licença Não Volta pouco Nem agora que você vai me atacar, né? Ó Ferrou Agora é o Cronos Vamos ver Primeira vez que eu vou enfrentar ele Vamos ver se ele tem alguma habilidade maluca aí A arma dele é boa A gente sabe A arma dele é boa Calma Com calma Ó É um pouco diferente Da que a gente usava Fica aí, cara Calma aí Calma aí Ah, o cara atirou O cara tem uma arma, velho O cara dá tiro, velho Usa, usa, usa Pega, pega, pega Oh Sai Mano, muito difícil, hein Olha lá A vida dele baixa um pouquinho E a minha Qualquer Coisinha dele Ferrou Nossa Tá, calma Ah Tive que arriscar Ah, pior Com meu poder Isso Fica preso aí Fica aí, cara Fica aí Não sai daí, não Sem crítico Sem crítico Sem crítico Ah, tá de brincadeira Sai Cara, olha só a vida Tá de brincadeira Ah, tá Olha o jogo Mano Difícil Vocês viram o jogo, né Robocalipse Pelo amor É o nome mesmo Esse é o nome Essa shuriken é boa Ah, é boa Essa shuriken Vocês viram ali, mano Não fazia nenhum sentido Ele ter saído do canto Igual ele saiu aquela hora ali Só faria sentido Se ele tivesse tomado um crítico, né Aí conseguido sair E ele não tinha tomado crítico nenhum E ele saiu de boa Então o jogo tentou O jogo tentou Vocês viram Né Difícil Vocês viram Ele dá tiro, velho Ele dá tiro Ele dá tiro Bom Conseguimos Aí aqui já tá completo Né Completo Ui, mas Beleza Tá completo E onde é que tá o sobrevivência Pelo farmar agora? Moiou Igual moiou É Acho que não tem nada pra melhorar A gente já tá tudo melhorado No mesmo nível Galera Eu vou no fácil Porque aqui Tá complicado, tá? Vocês tão vendo aí Se bem que eu tô com uma arma Que eu tô Bem melhor com ela Do que com a outra Mas vamos por enquanto Desse jeito aí Beleza? Mano Calma Calma aí É assim, ó Olha lá Esses caras aqui são muito fortes É que a gente foi pra outra Meio que outra dimensão, né? Entramos no portão Mais ou menos isso É por isso que é mais difícil A tecnologia deles é mais forte, né? É mais Evoluída Ó, vamos parar aí Ó, payblade Nossa Esse aqui foi bonito, hein? Ah, foi bonito O golpe perfeito Esse aí, né? Ih, já toma aí, ó Ah Fica esperta Ó Tirou muita vida Aí sim, velho Tá fora Já, já eu volto Tô de volta, galera Vamos lá, ó Aqui continua, né? Vamos lá Fácil Bora Mano, eu tô com receio Porque, tipo Eu Como é que eu vou farmar, né? Ou eu fico sem farmar Né? Vamos lá Calma Vou ficar pulando, cara Se eu ficar pulando Eu vou aqui, ó Eu vou aqui, ó Sem medo nenhum Calma, cara Boa Perfeito Calma Tá no fácil E é complicado Pegou, hein? E esse aqui também vai pegar, hein? Não Nossa Calma Sai fora Nossa, achei que ia dar tempo Pra fazer a shuriken, velho Vai ficar longe? Aí sim, hein? Aí sim, cara Aí você pensou, hein? Aí você pensou bem demais, velho Isso Aí jogou Aí você jogou Calma Já já eu volto aí Bom, galera Continua aqui no fácil Vambora Vamos tentar acelerar, então Né? Beleza Eu vou tentar terminar Aqueles ali Hoje ainda Não sei se vai dar não Porque a dificuldade Porque a dificuldade Deve ficar Mais complicada, né? É... Aí Vamos ver o que vai acontecer, velho Se bem que talvez Se eu terminar ali Eu já enfrente O bruto lá, né, mano? Sai 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 Um, dois Um, dois Tchau Ah, garoto Ele joga, hein? Perfect Vamos lá Tem uma conquista Que eu não peguei o prêmio, né? Do panguano Tem que ir lá pegar Bobeou Dançou Caiu Tomou poder, hein? Sai Dois Perfect, hein? Ô, louco Já já eu volto Bom, vamos lá pegar o prêmio Da conquista Vamos lá Aqui, né? Robocalipse Mano, ele tá dançando aqui Essa foto aqui Parece que ele tá dançando, né? Doideira Enfim Tá Pelo que eu vi ali Continuando fácil, galera Então Quanto mais, melhor, né? Fácil Bora Tá acabando ali já O Reptiliano Né? Vamos ver O que que acontece Caso eu consiga vencer Os que estão faltando ali Tamb eu já tenho Que é o Cronos Né? Então eu estou de boa Se tivermos uma Thumb Ainda melhor Aí eu vou e coloco Tá ligado? Né? Essa Shuriken é boa, hein? Me salvou muitas vezes Essa Shuriken me salvou Contra o Cifra Quem viu a luta do Cifra aí Tá ligado? E contra o O Cronos E olha lá Essa Forca E olha lá Escapou da Shuriken Ah não Ah não Fica aí no canto aí É isso É nóis Ui Sem crítico Boa É isso aí, garoto Já já eu volto aí Estou de volta, galera Continuando fácil, mano Isso aqui Já não era pra ter Tá ligado? Acho que já era pra ter Indo pelo menos pro médio, hein? Mas vamos lá, vai Vou assistir uns vídeos Já já eu volto Estou de volta, galera Já vi os vídeos Bora Vamos ver se o jogo não trava Porque Quando eu vejo o vídeo Depois de um tempo O jogo trava Nessa imagem assim Eu já peguei como é que o jogo funciona Já peguei até os bugs A verdade é essa Fala dele Né? Calma aí, ó Ué, mas já perdeu a arma, cara Ô, cara Reage, cara Reage, cara Luta, cara Luta Luta, cara Aí, ó Eu acho que já era pra ter saído do fácil, galera A gente enfrentou o quê? Uns 5, 6 oponentes Que tamo enfrentando, né? Uns 5 Ainda bem que tá no fácil A verdade é essa Porque Se tivesse já no médio Eu já teria dificuldade, né? Nossa Ah, então toma Ué Ah, então toma Payblade Não pegou direito Rasteira bonita Ué Calma, cara Calma, cara Já já eu volto, hein? Ô, louco, pareceu rapidão isso aqui, ué Já já eu volto, hein? Vamos lá, galera Enfim Tá no fácil ainda Bora Né? Beleza Eu mudei ali a dificuldade E vai pro difícil Se eu colocar Eu não coloquei Eu deixei no fácil, né? Mas vai pro difícil No difícil já é complicado Então deixa no fácil mesmo, né? Que aí é difícil O fácil é difícil O difícil é impossível Olha Deu um crítico Olha o dano que ele me causa Nunca que Uma partida no fácil Eu causaria esse dano aí Boa Sai Calma Tá pulando aí, cara Que isso Um Dois Três Quatro E aí está Faltam poucos, hein? Falta acho que ele E mais três, hein? Eu acho que todos eles Vão estar no fácil Porque do jeito que tá Calma, cara Calma, cara Tá Ué Sai Sai Olha o dano que ele tá causando Esse não é dano de jogo Do fácil, não De jeito nenhum Tá aí Já já eu volto, hein? Bom, galera Agora foi pro médio Olha só, rapaz Mano, achei que ia ser O fácil até o final ali Porque não mudou mais, né? Então, vamos lá Vamos no médio Fica mais esperto agora Eu acho que vai travar A qualquer momento o jogo Ainda bem que não foi agora, né? Calma aí, rapaz Você tá no médio Eu respeito você no médio Valeu Calma, rapaz Toma aí, ó Ficou louco Ih, olha isso Sai Aí pegou, hein? Não, não Já vou aqui no respeito, né? Tem que ter Respeitando aí o cara Pulou na hora errada, cara Ih, tá pegando Acho que ele foi pro canto, hein? Acho que ele tá preso no canto, hein? Dá nem pra ver Mas aí está, ó Aí está Né? Calma Respira É assim, ó Viu? Aí você vai aqui Na cabeça Calma Beleza Calma, risco Fica longe, risco Fica longe Com licença Valeu Vai fora, rapaz Fica pulando aí Vamos parar com isso aí, ó Essas ideias Sua aí tá errada Boa Só está desesperado, cara Só porque você não consegue me acertar, velho Ele não consegue, galera Ele tenta, mas Ó Estou fugindo E causando dano nele ao mesmo tempo Ó Ó Ó Que isso Que isso, hein? Já já eu volto, hein? Bom, galera Agora Foi pro difícil Aí ferrou Aí ferrou Eu vou tentar Não vou prometer Nada Né? Tanto é que a arma dela é boa É igual a nossa, né? Então É que eu tô achando Depois da última arma que a gente jogou Qualquer arma é boa Qualquer arma é boa Ô, filho Isso tá no difícil, hein? Maneira aí Não tem essas ideias, não Toma aí Não, não Pode ficar aí Fica aí Vai pro canto Vai pro canto Não, não Volta Volta Boa 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 Vai pro canto Hum, nossa Eu achei que ia chegar mais perto Pra pegar Não, não Aí não Ué Antes eu corro Já tá vindo atrás de mim Calma Sai daqui Boa Tem que ser assim, galera Na covardia Porque aí vocês sabem a dificuldade Que é aqui, ó Boa Recua Ué Aí você foi mais pra frente Do que pra trás, cara Sai de perto, filho Não, não quero problema, não Ué Decide pra onde você vai Que eu vou pro lado contrário Aí Ué Né Calma aí, filho Mesmo assim Olha o dano que eu levei ali, ó Tem que ser assim Não tem jeito É assim, ó Um Dois Entendeu Se quiser, né Aula grátis aí, ó Sai de perto Não quero problemas Calma 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 Boa Aí, ó Aí, ó Eita Aí não Ah, não Volta com a Com a tática Sem corpo Aí É isso aí Que eu tô falando Ué Aí, ferrou Boa Não escapou No difícil Já, já eu volto Tô de volta, galera Bom Difícil Você não é treinado Se pá Depois disso aqui A gente já pode, né Então é o seguinte Eu vou jogar isso aqui Vou tentar passar Se eu passar E caso dê pra enfrentar O bruto ali Eu vou ter que enfrentar No próximo vídeo Aí eu deixo um vídeo inteiro Só enfrentando ele Beleza Eu vou tentar passar isso aqui Pode ser que eu não consiga, né Acho que vai travar Agora o jogo Quer ver? Não Esse cara A arma dele Favorece O nosso estilo aí De covardia, né Covardia aí, né Ué Achei que ele tinha acertado Essa arma dele É bem curto alcance Não pode deixar ele chegar perto, né Aí eu viro a bailarina Calma Boa Isso Tá Ué, cara Achei que você ia chegar mais perto Calma aí, cara Não Tá errado isso aí Tá errado Fica no chão aí Valeu Isso Eu tava brincando Valeu Toma Toma E mais um E mais outro Cai no chão Cai no chão Não, não Sai de perto Porque a sua arma É de curto alcance, cara Eu não quero você Perto de mim Sai 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 Ai, socorro Calma Boa Baita crítico Ainda Ainda ficou preso Ainda Ué Olha o jogo Querendo dar a vitória Pra ele Não entendi Ele ficou andando Fui e joguei de novo Né Tá Calma que não tem nada ganho Calma aí, cara Fica aí, vai Ih Olha lá Olha o dano que ele tira de mim Vou ficar na estratégia, galera Não vou sair dessa tática aqui, não Essa tática é muito segura Não quer dizer que eu vou ganhar Mas a chance é maior de eu ganhar fazendo isso Então menos dano também Ó, a gente chega a dar o chute Ué Calma, cara Sai Boa Aí, ó Ainda não Ainda não Calma aí, cara Sai Olha lá Eu tomei só uns dois soquinhos dele E minha vida baixou aquilo ali, ó Se eu ficar tomando dano dele toda hora Já era Ué Falou Ronaldinho Ronaldinho Sai, rapaz Não, não Calma, não muda a estratégia Mantém Mantém a estratégia Não empolga Não pode empolgar Bateu na parede Ih, tomou crítico Não era o que eu queria Opa Opa 20 segundos pra acabar, hein, galera 19 Quase que eu perdi no tempo Tá aí Vou fazer o que Trabalho interno Vamos ver o que vai acontecer agora Vamos lá Tip de memória Pronto Aquele antigo Está no bosque da pedra Certo É uma verdadeira tumba Mas não temos escolha Vamos Beleza A gente vai atrás do antigo Né A gente soube dessa tribo aí No vídeo passado Nível 47 Pelo jeito a gente vai enfrentar Chefão agora não Ó Bosque Da pedra Bosque de pedra Aqui a gente completou Aqui Ah, voltou aí Ó Eu já estava preocupado Né Sobrevivência voltou Não dá pra enfrentar ele ainda Temos aqui ó Bosque de pedra Investigue o bosque de pedra Em busca de Do antigo Maneiro Mínimo E o máximo é a mesma coisa Tá É Vamos pegar as conquistas E eu acho que tá bom Né Vencemos vários oponentes Hoje Foi maneiro A shuriken Tá sendo muito importante Inclusive ó É Chance de 20% De bloquear Todo o dano De um ataque A distância Depois que seu magia Estiver completamente Não Vai ser aqui Bloquear Né Chance de bloquear É maneiro Derrote todos os adversários No esconderijo É Tamo com um milhão de moedas A gente desbloqueou A arma nova Vamos ver Ou é essa aqui mesmo É essa aqui mesmo Ó Pelo jeito é essa aqui né Eu não vou gastar agora galera Deixa nos comentários aí O que vocês acham Eu gasto agora Já no início do próximo vídeo Eu já gasto Ou Eu espero um pouco Acho que eu tenho que gastar né Será que vai aparecer Uma opção de arma aqui Porque deveria ter aparecido 47 Não tem mais arma também É verdade Essa Acho que acabou aqui Mas enfim Na verdade não acabou Porque vocês pediram Para eu guardar a gema Para comprar uma arma De 500 gemas Então acho que não acabou ainda não Ele vai ter mais Então comente aí Se vai aparecer mais ali Porque A não ser né Se não aparecer Eu vou ir melhor Essa dali Beleza É isso galera Próximo vídeo Então a gente vai no bosque de pedra Beleza Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo